O Centro de Conferência Cangalheira. Tereza Cristina, né? Sim. Tereza, eu queria que você falasse pra gente da importância dessa distribuição, né? A gente sabe que, principalmente nessa fase da vida, as crianças, às vezes, relaxam um pouco e é importante você estar incentivando essa higiene bucal também, né? Sim, principalmente agora nessa onda aí de Covid, né? Que é muito importante se fazer também a higiene bucal. E aí, esse projeto Batuque de Dentro, que ele também tem esse objetivo de alertar as crianças e adolescentes sobre a Covid, né? A Covid. Vamos tratar os dentes também, né? E isso aí é uma coisa que a gente bate muito. Sempre que se faz os eventos aqui, todo ano a gente faz uma palestra sobre isso com dentista, né, ou mesmo com pessoas da saúde pra demonstrar como se deve untar os dentes, como se deve fazer a higiene bucal, que é muito importante, né? Principalmente na idade deles. Verdade. Muito obrigado. De nada.